E aí olá meus amigos aqui estamos mais uma vez para mais um vídeo agora com a moeda de cinco centavos de 1994 a primeirinha do real a 1997 a Sinox primeira família do real e aqui nós vamos dar um destaquezinho aqui para moeda mula né e vamos estar falando sobre ela sobre a moeda prova reverso horizontal reverso invertido e assim por diante tá bom com todos os valores e tudo aqui nós queremos mostrar a diferença para que você saiba reconhecer quando vê uma moeda mula e essa moeda vale uma graninha boa então aqui está a moeda cinco centavos normal frente e verso tá vendo a moeda e aqui a diferença atrás fiz dois traçados aqui para você ter uma noção tá vendo aqui onde ele passa aqui passa por cima do Brasil debaixo do pescoço dela tá difícil aqui ó passa em cima do Brasil pescocinho tá longe e altura tá igual tá vendo eu tenho mesmo lugar mesmo tamanho para não dar a diferença diferença tá vendo então porque que ela é menor assim tá vendo sobrou até um beiradão aqui ó né quer ver se parece que é um boné mas não é não é boné é a esfinge da moeda de um centavo que foi cunhada na moeda de cinco centavos por isso ela ficou menor e a chamada também de cabecinha mula porque é uma em cima da outra né uma no lugar da outra montada na outra então montaram a moeda de um centavo na de cinco centavos deu isso aí para nossa sorte né nossa felicidade então aí está material é aço inox diâmetro 21 milímetros peso 3,27 gramas espessura 1.20 milímetros bordo liso eixo horizontal circulação de um dos sete de 94 até atual vamos lá então os valores de cada uma delas tá vendo aqui a noventa e quatro mbc três reais sete reais vinte reais a flor de cunha a de 94 aqui reverso invertido olha só como ela fica boa de preço aqui 100 reais a 100 reais a mbc 150 a soberba 200 reais a flor de cunha e depois tem ainda a moeda prova tá vendo aqui a moeda prova 300 reais 400 reais a soberba 300 a mbc 400 a soberba 500 a flor de cunha bastante elevado o valor né bom né uma moedinha dessa pessoal aí quem sabe até joga fora não dá valor nenhum melhor dar uma olhadinha na caixinha de moeda de antiga do teu pai lá certo então olha só a outra aqui ó a reverso horizontal é quando a moeda é virada de lado assim né a cabeça fica para um lado ou para o outro para a direita ou para a esquerda e a e a ela fica virada de lado a invertida ela fica de cabeça para baixo quando você gira para frente ou para trás ela tem que ficar ficar normal se ela ficar invertida é porque ela é invertida e vale aquilo lá certo é a 95 a 96 e 97 todo valorzinho baixo né valorzinho baixo o real sete reais vinte reais tem algum outro catálogo que dá aqui e como cinco dez mil mas é por aí tá e a moeda mula não se sabe o ano dela não sei pelo menos informar eu só sei que ela tá que então é tá no site lá no certo por 500 reais uma moeda mula né eu já vi gente pedindo mais pedindo 800 reais uma moeda dessa mas né cada um pede quanto quer aí depender de comprador e vendedor né tem moeda que você põe baratinho para vender bem baratinho ninguém fica ninguém dá bola não é porque não querem é porque às vezes a situação tá apertada para a pessoa ela quer mas não pode comprar né mas isso não é motivo muitas vezes para poder para você jogar a moedinha fora também certo olha só quanto é que ela vale valeu então é isso aí né um abração a todos quem gostou curte compartilha dá uma força para o canal aí beleza abraço